Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma tag Ninguém me taguiou, mas eu vi essa tag no canal de uma menina evangélica Ela também é casada e ela é bem novinha Então eu resolvi falar, achei legal e resolvi fazer A gente tem que falar 5 coisas que parecem uma boa esposa Mas e aí a gente completa a frase no que a gente acha que a gente faz de errado Ah gente, mas antes de começar, me segue aí nas redes sociais Eu vou deixar todos os links aqui embaixo Faça lá no blog, que o blog também tá com novidade Então vamos lá pro vídeo, beijo Então vamos lá, eu tô com minha cola aqui porque eu escrevi Não achei muita coisa não, mas vamos ver o que é que vai dar, né? Sim Parece uma boa esposa, mas quando vem gente aqui visitar a gente Eu deixo o mestre sempre fazer a comida Eu nunca invento de fazer tipo, ah hoje eu vou fazer o almoço Ah hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo Eu deixo sempre por conta dele porque se ficar bom, se ficar ruim Aí já é com ele Parece uma boa esposa, mas eu não passo roupa de ninguém Gente, eu não sei passar roupa Eu já até tentei, mas aí não deu muito certo Aí eu disse Não, aqui em casa, quem quiser roupa passada Vá lá e passa Porque eu não vou passar não, hein? Eu sou uma boa esposa, mas eu demoro horrores no banheiro Que é pra mais cuidar de Eric Não porque eu não gosto de cuidar de Eric Mas é porque ele é muito chiclete Ele só quer ficar comigo o tempo inteiro E não quer ficar com o pai dele Então quando eu vou no banheiro eu aproveito Passo lá horas e horas e horas Tomando banho, em vez de tomar banho Lavar o cabelo, fazer a sobrancelha Depilar a perra, fazer tudo, 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 tudo Num dia só, que é pra mim demorava muito E ele fica com o menino Parece uma boa esposa, mas Eu nunca escolho a roupa que Messi Diz que tá bonita Porque eu sempre acho que quando eu digo Ah, essa ficou boa Ah, essa tá boa Eu acho que ele diz Não, aqui eu tô vestida, tá ótima Acho que é só pra gente sair assim Tipo Então eu nunca escolho a que ele diz que tá boa Porque eu sempre fico com o pé atrás E aí eu troco pela roupa que não A roupa que ele não escolheu Eu já saí de casa depois de uma briga Quando a gente morava em São Paulo Eu não conhecia o lugar Eu tava como se fosse perdida lá Então a gente brigou por motivos bobos Mais ou menos bobos, né? E aí eu saí, me escondi Lá em cima, lá na piscina E ele não sabia onde eu tava Eu não atendi o celular E fiquei fazendo pirraça mesmo Só pra ele se sentir culpada Se eu me perdesse Ai, gente Olha Essa vida de casada Com o tempo, minha filha Você se acostuma com cada coisa Que eu nem, ó Deixei calada Então foi isso, gente A tag de hoje é uma coisa bem espontânea Eu vi essa tag no canal Menina que ela é casada também Ela é bem novinha E eu não sei de quem é essa tag Por isso que eu não vou deixar o link aqui embaixo E é isso Se vocês souberem de quem é essa tag Vocês me marquem aqui Me mandam o link pra mim Que daí eu deixo aqui embaixo Pra dar os créditos, né? Então é isso Eu também não vou taguear ninguém Se você quiser fazer Sinta-se à vontade É bem legalzinho Que faz você pensar um pouquinho No que você faz Pra que o seu esposo não saiba Então é isso Um beijo E até o próximo Tchau